Vamos falar de eleições 2020. Vamos ver agora o desempenho dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Anápolis. A pesquisa encomendada pela Record TV Goiás foi realizada pela Real Time Big Data. Entrevistou 660 pessoas entre os dias 4 e 5 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Acompanhe. VOTAÇÃO ESPONTÂNEA VOTAÇÃO ESPONTÊNCIA A pesquisa avaliou a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de Anápolis, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Roberto Naves, do Progressistas, foi citado por 18% dos entrevistados. Professora Geli, do PT, 14%. Delegado Humberto Evangelista, do PSD, tem 8%. Brigadeiro Bragança, do Republicanos, 4%. Edson Tavares, do PRTB e Valeriano Abreu, do PSL, tem 3% cada. Cândido Filho, do Podemos, 2%. Márcio Corrêa, do MDB, tem 1%. 16% rejeitam todos os pré-candidatos. 19% não rejeitam nenhum dos pré-candidatos. Não sabem ou não responderam, são 12%. O Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito Roberto Naves. Ótimo ou bom representam 21%. Regular, 51%. Ruim e péssimo somam 25%. 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Roberto Naves, 36% aprovam. 38% desaprovam. 26% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 61% aprovam. 26% desaprovam. 13% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou se o entrevistado votaria em um candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. 18% disseram sim. 41% disseram talvez. E 33% disseram que não. Não sabem ou não responderam, somam 8%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 08948 barra 2020.